A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? O que é? Acendei Uma festa maravilhosa Lembra? Vamos ver Até morreu Mas eu quero ver Ele 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 tinha tão perto Assim tá todo o domingo Eu quero ver O que é? Eu não vou ouvir Eu te amo Eu te amo Eu quero ver Vamos dar uma olhada Uma olhada maravilhosa Vamos dar uma olhada Agora 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 A musé E Agora 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 A E A o que nós estamos nos falando? o que nós estamos nos tornando, nós estamos em um movimento muito orgânico cerrada e eu estou aqui no meu coração em relação ao nosso grado em torno de uma indivíduo do maior indivíduo de uma palavra justamente o marcado muito especial dia 17 de agroego aniversário seu nomeado do nosso presidente de rua Então eu não preferia deixar de ser diferente Um pedido de um lado E eu não sei Um pedido de um senhor Vindo nessa sala de guarda E um pedido de ser feito justamente Aqui nessa sala, nessa escola Não poderia deixar de ser diferente Então se é um breve aqui Pra gente continuar Com essa festa de família aqui A segunda nova, uma espécie de gente aqui na escola Agradecer a toda a diretoria da escola Com a rede social Todos os seguintes, presidente do estado E aí sim, você vê o velho E aí, você vê o velho Um pedido de um grande amor A gente vai 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 Como nós sempre Quisemos hoje Como sempre Quisemos hoje Pensando O que eu quero ser E aqui é o pedido de um lado E casamento também Pra que a gente continue Seguindo O que eu vou fazer aqui O que eu vou fazer aqui não sei, mas a gente vai ter Afeito! Afeito! Amei, Xander, a gente vai falar você e a minha vida é uma bênção eu estou fugindo de cinco anos Hoje, eu sinto que no meu lado, eu conheço todos os meus projetos, as dificuldades, a felicidade. Não podia ser diferente. Eu vou me orar por todos os meus amigos e toda a minha família, porque eu amo demais, demais, demais. Não podia ser em outro lugar. Como o casamento também vai ser aqui hoje. Estão loucos combinados. Eu quero enxergar uma mão, você aceita, mas está bonito. Como você tem a mesa absoluta? Não, 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 não. Mas pega o seu beijo legal. Não, pega o seu beijo legal. Beijo legal. Mas eu não gosto. Ah! Ganta aí, é que vai jogar. Pra provar esse momento romântico. Vamos cantar pra galera. Amém. 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 Viver chorando, gritando, viver chorando Sargento, fala só para os nossos governos No irmão do nosso casal brilho E hoje aqui, conhecendo o meu presente O quadro de Silvio Mauro Se quiser sair casado, já pode até sair casado mesmo Não tem nem como fugir hoje Não tem prazer, não tem prazer Manda paz, ele sai com a cabeça Mas eu quero, prazer, abraçar vocês Tudo bom, saúde e muita felicidade E mais também, prazer em que o mundo é quase muito carinho Essa rapazinha alta, e pra onde posso Tanta, brilha e tanta, porém, dois, 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 um E volta! Pode ir para o Brasil! Hoje eu vim de grandes emoções na Portela, tá vendo? A Portela não é só separação não, casamento também. Eu também. Vim a proibir com a amiga dele. Vim a proibir com a amiga dele. Vim a proibir com a amiga dele. Vim a proibir. Vim a proibir. Vim a proibir. Vim a proibir.